Olá minha gente, boa tarde, passando por aqui mais uma vez, hoje vou apresentar para vocês o bairro Recanto das Árvores, aqui na minha querida Irecê, um dos bairros mais topos aqui de Irecê, um bairro de casas belíssimas, um bairro tranquilo e um bairro bom para se viver. Me acompanhe até o final do vídeo e vamos comigo. Vamos me acompanhando aqui, num bairro nobre que direcer, bairro Recanto das Árvores. Aqui tem muitas faculdades, condomínios e as casas aqui nesse bairro são top demais. Tudo é no asfalto, também tem alguns comércios, posto de lavagem, você quer dar um grau no seu carro, aqui na Recanto das Árvores. Bem, aquele... Devagarzinho, para vocês verem que esse bairro aqui é show. Ali na frente, vocês vão conhecer uma das escolas mais top de Irecês, faculdade. E o Colégio Cometa, e a FAI. Uma faculdade aqui, top de linha, a FAI. Aqui ainda tem muitas postes para ser construídas, né? Por isso que você vê aqui algumas areias na frente, o pessoal está construindo. Aqui na esquina aqui tem essa bela adega. Aqui ao lado, esse bairro muito lindo, um grupo de clínicas, faculdade de Irecês, farmácia, pelo bairro. E aqui é o Colégio Cometa. E a Unopar, uma das faculdades, esse colégio mais top de Irecês. Ali tem, concentra alguns condomínios. E aqui vocês vão conhecendo o bairro mais top de Irecês. É o bairro Recanto das Árvores. Aqui, gente, só é nome de cidades. Aqui é rua Rio Grande, é rua São Francisco. Só nomes, tops mesmo. Esse bairro aqui, gente, é bastante extenso. Aqui é um dos bairros mais chiquos de Irecês. É aqui no bairro Recanto das Árvores. Bairro tranquilo demais. Aqui, quem resida aqui nessa, nesse bairro, é todo mundo dentro de suas casas. Tem negócio que tá ligando em banho de porta. Chegou, parou seu veículo. Você não vê ninguém em rua. Isso mostra que é um bairro top de linha. Aqui, é que nem diz o outro, é um bairro caro. Não é um bairro pra qualquer um, não. O bairro aqui é perfeito pra se morar. Quem tem condição de morar num bairro desse, tá bom, né? Aqui, quando se uma escola municipal... É, a escola Antônio Carlos Magalhães. O famoso ACM, que foi governador da Bahia por muitos anos. Hoje, já não está mais entre a gente. Seguindo aqui, gente... Com esse belo bairro. Estou agora aqui na rua São Francisco. Vocês podem notar aí... O bairro. É lindo demais. É lindo demais. Aqui, como diz aquele velho ditado. Aqui só mora gente requintada. Empresários. Gente que tem condição mesmo... De adquirir uma casa aqui nesse bairro. Não é pra qualquer um, não. É o bairro mais top de decência, é esse aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, rua por rua. Pra vocês... Analisarem aí que o bairro... É top demais. Vou passar ali... Na praça principal aqui desse bairro. Bairro Recanto das Árvores. Aqui na minha IDC, Bahia. Quem não sonha morar num bairro desse, né gente? Aqui... Tem uma... A pizza ali, Vilela. Aqui funciona mais à noite. Já tive o prazer de debuçar aquela velha pizza aí. Primeira linha. Aqui ao lado, aqui nessa área, gente. É uma igreja. E vou retornar aqui pra mostrar pra vocês... A praça principal... Desse bairro. O PSF. Aqui é a igreja... Presbiteriana Betânia. Aqui mais uma rua. Rua Rio Grande. Não vou mostrar pra vocês, porque... O bairro é... Enorme. Mas vou mostrar pra aqui a... A bela praça... Desse bairro. Não pode... Ficar faltando essa praça. Aqui é o PSF. Claro, o PSF aqui. Rua Rio também. E essa bela pracinha. Com... Quadra de esporte. Academia Céu Aberto. Quadra coberta... De basquete e futebol. Aqui é a bela praça aqui. Essa bela praça... É a praça principal... Praça da Juventude. É a praça principal... Aqui do Recanto das Árvores. Aqui é a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Aqui de Descer. Fica anexo... A essa enorme praça. Muitas quadras. Esse bairro... Recanto das Árvores... É bastante extenso. É um bairro nobre... Aqui da minha irrecer. Vou retornar aqui... Pelo outro lado da praça. E aí, gente... Peço a todos vocês... Que se inscrevam no meu canal... Dêem aquele like... E ativem o sininho de notificação. Estou sempre por aqui... Mostrando pra vocês... As belezas e as riquezas... Aqui da minha irrecer na Bahia. Também faço vídeo... Familiares... Mas... O intuito desse canal, gente... É mostrar pra vocês... A minha irrecer aqui na Bahia... E... Os povoados aqui da minha... Da minha região... E até cidades aqui da região, né? Eu sou mototaxista... Eu sou mototaxista... E sempre que vou... Que pego o frete pra alguma cidade vizinha... Eu aproveito e faço aquele vídeo... Pra mostrar pra vocês... As cidades circunvizinhas... Aqui da minha irrecer. Vou finalizar esse vídeo, gente... Desejando a todos vocês... Que me acompanharam até aqui... Um excelente... Final de tarde... E fiquem todos... Com o nosso maravilhoso Deus.